Aprendendo a Pai! Aprendendo! Aprendendo a Pai! 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 O que é isso? É isso? É isso? Boa, Marquita! Boa! Aqui, Alokiri. Eu sei que eu vou agradecer a você porque está carregando. Me tem uma pança muito prendida. A Loco, que é a tua perda. Bajando prensa! Fala, vai fazer den 1 ano! Acha como para vocês? Um abraço do A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL